Divulgar diferentes culturas e valorizar o folclore. Essa é a proposta do primeiro congresso sul-americano de folclore, dança e tradição, que começa hoje em Passo Fundo. Organizado pela OPF, o evento conta com a participação de grupos folclóricos de seis países. E quem tem outras informações sobre o festival é a jornalista Fanny Baruffi. A Fanny. Kelly, ao longo dessa semana, Passo Fundo recebe então, justamente como você falou, a visita de grupos de seis países que já estão na cidade para participar do primeiro congresso sul-americano de folclore, dança e tradição. Bem, para a gente saber um pouquinho mais então da programação, eu vou conversar agora com o coordenador do congresso, o Luiz Gustavo Maias. Luiz, explica para a gente então. Esse evento foi pensado justamente para que a comunidade possa vivenciar o conhecimento folclórico e também entrar em contato com a cultura de diferentes países. Justamente. O congresso quer valorizar o folclore apresentando à comunidade oficinas, palestras, conversas, debates e um espetáculo de um pouco do folclore desses países convidados. Passo Fundo é conhecido pelo seu grandioso evento folclore, então nós queremos contribuir com isso, oportunizando que as escolas vivenciem mais esse contato com os grupos, diretamente aprendendo detalhes sobre países, detalhes sobre danças e com isso valorizando o folclore. A programação inicia hoje e vai até o sábado agora, né? A programação era de toda semana, nós iniciamos fazendo um passeio por algumas cidades da região, apresentando essa proposta para algumas cidades com escolas e tivemos um grande sucesso e amanhã iniciamos isso em Passo Fundo, com as escolas recebendo esses grupos, recebendo essas palestras, recebendo esses espetáculos e oficinas. Hoje à noite já tem apresentação dos grupos. Hoje é o grande dia de abertura do evento no Teatro do Sesc e teremos uma apresentação aberta a toda a comunidade no sábado pela manhã na Faculdade de Educação Física, no ginásio, onde todo mundo está convidado a participar. Toda a comunidade, então, vai poder interagir com esses grupos. É, interagindo com essas oficinas e assistindo espetáculos deles. Tá certo. Luiz Gustavo, muito obrigada pela tua participação. E a gente conta também aí com a apresentação artística e com também a presença aqui de dois representantes internacionais vindos do Peru, a Gâmbali e também o Carlo, eles que vão nos presentear. Então, com uma dança, eu vou me despedindo aqui. Parabéns aí, tá lindo. A coreografia de vocês é belíssima e vocês vão poder conferir também. A vestimenta aí também é linda. A gente fica com vocês. A gente fica com vocês. A gente fica com vocês. A gente fica com vocês.